Olá, hoje é um dia especial como todos os outros, mas hoje é diferente e eu não podia ficar sem falar para você, para vocês, mulheres, como vocês são vistas aos meus olhos. Eu sei que hoje vocês vão receber muitas mensagens, muitos elogios, muitos comentários, obras-prima de Deus, mulher virtuosa, mulher sábia, mulher, mulher, mulher. É verdade, tudo isso é verdade. Mas eu quero que você saiba que você, mulher, é uma criatura, foi criada, como os homens, de uma maneira muito especial. Você, mulher, é poderosa. Você precisa entender, você precisa descobrir dentro de você as suas virtudes, os seus dons, os seus talentos. Você precisa ter autoestima, você precisa ser empoderada mesmo. Você cuida do teu lar, você cuida dos teus filhos, você cuida do teu trabalho, você cuida de você. Você passa por situações que jamais um homem poderia suportar ou pensar em passar. Vocês sabem do que eu estou falando. Por exemplo, ter um filho. Imagine um homem ter um filho. Mulher, continue sendo uma pessoa cheia de amor. Amor, tenha paciência, tenha sabedoria, suporte. Continue, continue, porque você, mulher cheia de amor, você tem um poder nas suas mãos que nem você sabe. Mas eu vou te contar que a maioria das atitudes, sejam reativas ou não, que os homens têm, elas são, podem ser mudadas, podem ser dirigidas e podem ir para cima ou para baixo conforme o teu desejo. Eu entendo que é a mulher que decide a hora de ter filho. Ela diz que não, que o marido é em conjunto. Não, não. É você que decide quando você quer engravidar, se você quer engravidar. É você que decide. Você que decide escolher, você que decide. É você que decide. Os homens acham que são espertos. Eu falo assim, a mulher já foi, já voltou. É. Vocês são diferentes. Vocês sabiam que até na hora da definição do sexo, as mulheres saem na frente? É verdade. O cromossoma Y, ele vem do homem e o cromossoma X, e o cromossoma que carrega o X, vem da mulher. Se o pH ácido da mulher prevalecer, o espermatozoide que carrega o cromossoma Y, ele é mais lento, ele fica para trás. E daí prevalece o X e fecunda o óvulo e dá XX. É verdade. O pH vaginal interfere até nessa corrida do cromossoma que carrega o X e o cromossoma que carrega o Y. Próximo. Mulher, hoje é seu dia. Faça uma reflexão das tuas atitudes. Faça uma reflexão de como Deus te vê. Faça uma reflexão de tudo que você conquistou, da onde você está. Faça uma reflexão do seu verdadeiro papel. Reflita. Tenha um momento íntimo com Deus. Deus vai falar com você. Vai. Deus, ele vai revelar no teu coração. Coisas que teu coração ainda não escutou. Quando eu falo que o coração da mulher sábia é poderoso, ele é muito poderoso, porque a mulher ela é mais emotiva. A mulher, ela é mais perceptiva. A mulher, ela tem habilidades sensoriais, intuitivas, muito mais fortes do que os homens. Alguns homens têm essa intuição forte. Mas a mulher é muito intuitiva. A mulher chega num espaço, ela já reconhece tudo que está acontecendo. A mulher, ela é muito observadora. A mulher, ela só precisa entender e acreditar nos dons e virtudes que Deus a fez ter. A gente só tem, a gente só dá o que a gente tem. Se você, mulher, se sente desvalorizada, se sente insegura, se passa no teu coração um sentimento de incapacidade. Incapacidade de ter um filho, incapacidade de manter uma gestação, incapacidade de manter um casamento, incapacidade. Tudo isso é engano. É um engano. Isso não pertence a você, mulher. Isso não tem nada a ver. Não. contamina o teu coração. Não. Vocês são muito mais fortes do que vocês imaginam. Eu lido com mulher. Eu entendo um pouquinho da cabeça da mulher. E falo pra elas, vocês não sabem quem vocês são. Não estou falando nada sobre movimentos, seja feminismo, seja machismo. Não. Estou falando você, mulher, aos olhos de Deus. Você, mulher. Você é especial. Você é especial. Você precisa enxergar o teu coração e colocar em prática o que o teu coração diz. Se empodere. Se cuide. Vá atrás. Nunca desista. Tenha paciência. Sorrie. Fique alegre. Quando eu falo pras mulheres, assim, sabe o que mais chama atenção para o homem e uma mulher? é alegria. Nenhum homem, não estou dizendo que você não possa ser triste, não, mas o homem gosta da alegria da mulher, daquela energia vibrante, do sorriso, da gargalhada. Mulher não, o homem não gosta, não tolera mulheres de cara feia, que, que, mulheres que, é, é, só reclamam, que não se cuidam, que não se vestem bem, não. A maioria, o que mais chama, então, atenção para os homens, as mulheres, é a luz, é a alegria, é a vibração, é o amor que elas têm, é a dinâmica, é a energia. sabe o que que mais faz um homem ser admirado por uma mulher, além da admiração, é a proteção. A mulher gosta de ser protegida. É, e essa proteção, eu não sou psicólogo, eu entendo que está relacionado até o aspecto da proteção do pai. Você sabe o que que mais incomoda um homem em relação a sua mulher? é a incapacidade de fazê-la e se sentir feliz. Nossa, o homem que não consegue fazer ou sentir a sua mulher feliz, ele fica doente. E se sabe por que isso acontece? Eu não sou psicólogo, nada, mas eu acho que tem a ver com a incapacidade de você ver a sua mãe feliz. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a mãe. e a proteção tem a ver com o pai. Fique alegre, se divirta, acredita em você, vá atrás, não fique de cara feia, se cuide, cuide do teu cabelo, a maneira como você se veste, cuide das suas mãos, faça exercício, sim, se veja, você é muito especial, muito, muito, não existe mulheres que não possam ser bem vistas aos olhos dos homens, não existe, qualquer mulher que queira ser vista, ela é capaz, é verdade, vocês estão entendendo, pegaram o que eu estou falando? Vai lá, vocês são muito fortes, muito, mesmo, feliz dia das mulheres. eu vou lá, eu vou lá.